Oi gente, quem aí morre de preguiça na hora de fazer as malas? Adora viajar, mas a mala é sempre uma tortura. Leva a casa inteira, paga excesso. Então chega disso gente, eu já fui dessas, mas hoje eu vou ensinar vocês truques de uma mala prática e funcional. Quem quer aprender comigo, vem? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma mala média, para uma viagem de uma semana, mas o mesmo esquema pode ser usado em uma mala de 3 dias para um final de semana ou de 15 dias ou mais. Vamos fazer como se fosse uma receitinha culinária, eu vou colocando os ingredientes e ensinar a forma de prepará-la. Separem 6 partes de baixo e isso inclui também os vestidos, 12 partes de cima, blusas, t-shirts, camisas, jaquetinhas, 3 pares de sapatos diferentes uns dos outros e 3 bolsas, pode incluir uma carteira para a noite também. Para esse tipo de mala, nós coordenamos pelo menos 2 looks diferentes para cada parte de baixo. Por exemplo, um para a noite e um para o dia. Uma coisa que sempre faço quando tenho tempo é experimentar os looks e fotografá-los no celular mesmo, para não ter erro. Assim, você já sabe que vai dar certo e só leva o essencial. Quando a viagem for maior, vale levar 10 peças de cada, 10 partes de cima e 10 partes de baixo. E usar a lavanderia do hotel para usar mais de uma vez cada peça. Mas isso é assunto para outro vídeo. E lembre-se, os acessórios não ocupam espaço e fazem a maior diferença na produção. Também não se esqueça do casaquinho. Ele é muito importante quando dá aquele ventinho frio no fim de tarde do litoral. Agora vamos guardar tudo? As calças vão embaixo de todas as peças, esticadas. Deixe as pernas para fora e dobre-as por cima de tudo, antes de fechar a mala. Os shorts e bermudas vão por cima das calças, pois amassam menos. Os vestidos devem ser dobrados o mínimo possível, no meio. Para evitar que ele amasse muito, você tem que ficar passando roupa nas férias. As camisetas podem ser enroladas sem apertá-las e colocadas nos cantos da mala. Eu prefiro, e aí você decide o que acha melhor. Dobrá-las como vestido, o mínimo possível para que não amarrote tanto. Se tiver peças com brilho, paetês ou algo que possa puxar os fios, coloque na mala do lado avesso. Os biquínis vão em saquinhos e as cangas esticadas. Gente, tem mais uma dica que eu tinha esquecido de falar para vocês. Olha, quem tem esses biquínis estilosos, que são mais tops alongados mesmo, pode usar ele como biquíni e como blusinha, com shortinho, e aí saia da praia e já pode almoçar. Eu sempre levo eles, mas eu sempre levo também um biquíni cortininha. Porque aí na praia, se eu tiver com esse biquíni, eu coloco um cortininha se o sol estiver muito forte, para não ficar com uma marquinha, né? Aquela marquinha que a gente não deseja. Fica bem bonitinha. As lingeries devem ir em saquinhos também. Se sua mala tiver, coloque o sapato em um compartimento externo. Se não tiver essa opção, coloque-os em saquinhos separados, aqueles que vêm quando a gente compra, para que você possa dividi-los onde sobrar espaço. As bolsas e meus itens de valor, como óculos de sol, joias, acessórios, eu sempre levo comigo na minha bagagem de mão. Já estamos finalizando essa mala. A necessaire, uma dica boa, é sempre colocar tudo num potinho pequeno, porque fica mais leve e otimiza também o espaço da mala. E antes que eu me esqueça, o look do aeroporto. Eu sempre viajo com esses regatões mais confortáveis, um topzinho. E o jeans, eu vou e volto com ele, para poder economizar espaço na mala também. E eu vou com uma alpargata. Ai, vou mostrar aqui. Alpargata estilosa. Confortável. E a jaquetinha para arrematar a produção. E não, posso afinar o avião. Vou com ela amarradinha, assim. E pronto. Viu só como é fácil? Gostaram das dicas? Acabaram os problemas e sofrimentos na hora de fazer as malas, né? Então continue acompanhando, deixem aqui sugestões. E quem gostou, dá um like aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.